Queridos, graças e paz, vamos agora fazer uma breve meditação no Salmo 109. Vamos ler um pouco. Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio e a sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas de suas casas. Misericórdia. Como é que você pode imaginar uma pessoa indo a Deus para pedir o mal para os outros? Expondo diante de Deus todo o mal, toda a ira, todo o ódio que está aqui dentro desejando para os outros. Pois é, que coisa boa que Davi sabia orar. O homem segundo o coração de Deus. Ele não foi dizer isso para os outros. Chegou lá diante de Deus e derramou. Neste salmo aqui, você está vendo. Davi está extremamente irado porque homens mentirosos falaram falso dele. Davi pede a Deus o mal para esse homem e para a família dele. Olhe o versículo 9 e 10. Fiquem órfãos os seus filhos e viúvas a sua mulher. Quero que ele morra. Andem errantes os seus filhos e mendiguem. Mesmo depois do homem morto, os filhos desse homem, eles têm que ficar sem nada. Eles têm que andar errantes e têm que mendigar o pão. Quer dizer, eles não vão ter força nem para trabalhar. E sejam expulsos das ruínas de suas casas. Acabou a casa deles, eles não têm onde morar. Que coisa horrorosa. A ira de Davi é direcionada a um opositor, não a Deus. Mas se olharmos bem lá no fundo, a ira de Davi também era contra Deus porque Deus não puniu os seus inimigos. Olha, meu irmão, na raiz de toda emoção negativa há sempre a dúvida. Será que Deus é bom? Foi essa a dúvida plantada na alma de Eva. Se ele fosse bom, ele não ia botar aqui uma árvore bem na sua frente. Se você comer, você morre. Ele botou você no perigo. Após expressar sua raiva, ele mostra um forte desejo de confessar que Deus é bom. Socorre-me, Senhor Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia. Em meio à sua batalha emocional, Davi grita por querer ver mais do amor e da bondade de Deus. Você lembra de Jeremias? Lá no capítulo 20, vemos o profeta gritar e ainda dizer que não deseja mais falar do Senhor. A partir do versículo 7 ao versículo 9, você vê isso. Quer dizer, ele está como? Está de mal. Ele reconheceu seus sentimentos. Os confessou e viu que uma vez que ele esperava em Deus, Sua convicção tão intensa se tornou mais forte do que a sua dor. Jeremias trouxe sua batalha emocional a Deus. E nós vemos que, como Davi, foi a sua melhor opção. Todos esses salmos de lamentos, eles começam com uma explosão emocional negativa tremenda diante de Deus. E, à medida que ele vai derramando, ele vai esvaziando, ele vai esvaziando. Às vezes, ele começa chorando de raiva, aí ele vai chorando de dor, aí ele vai chorando de emoção, aí ele vai entrando na adoração. Você vê que ele começa sempre numa explosão tão negativa. E depois, lá no final, ele começa a expressar a magnificência, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. Eu confio no Senhor. Lá no início, ele diz que não confia mais. E lá no final, eu posso confiar no Senhor. É assim. Por que isso aconteceu? Porque ele foi diante do Senhor. Para derramar o coração. Aprenda isso, meu irmão, que está me ouvindo. Leve a Deus em oração. Converse com seu Pai. Amém? Um grande abraço.